Salve galera, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Nico VTR e hoje a gente está com a DT aqui da Laila Motos que está disponível a venda na loja e já fiz o test ride dela, já mostrei ela em detalhes aí, vocês vão estar vendo aqui em cima o vídeo mas eu quero fazer um experimento social, eu vou andar no centro da cidade de Joaçaba só para ver quantos que vão virar o pescoço para olhar essa máquina, o motoboy ele já ficou de olho e a Zinha ali também ela chama muita atenção por causa do barulho e agora a gente está aqui em Herval do Oeste mas está um trânsito ali, Joaçaba, será que vamos? a menina ali já olhou também vamos né, as outras duas gurias ali ficaram olhando também é experimento social da vida real né e bá vamos ficar nessa fila aí que coisa e já vai deixando o joinha aí, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e porque que o DT chama atenção né porque esse ronco aqui ele não é comum as motos dois tempos pararam de ser fabricada há muito tempo para uso urbano e ficou restrita só para trilha né, só para loucuragem por ser um motor torcudo né sei lá o porquê que pararam de produzir mas pararam de produzir e aí 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 Lá Fiquei meio prestando atenção no trânsito nem olhando prestando tensão nos outros que tava olhando para moto mas com certeza chama muita atenção para onde passa vai usar o pisca o Ludovico Toso Ah, e não sei se eu falei no início do vídeo, esta TT super conservada, super nova, em perfeito estado de uso, está disponível na Layla Motors, aqui na cidade de Hervaldoeste. Todos os contatos da loja estão na descrição deste vídeo, é só chegar e dizer que era só DT, claro, vai ter que pagar a DT também né, esta é uma moto que está cada dia mais rara. O alemão louco ali, não reconheceu DT 0. DT, claro, vai ter que pagar a DT, claro. DT, claro, vai ter que pagar a DT também. o diazão ali ficou de olho na moto acho que tá meio apagado senhoras, não vi, me desculpem tiozão ali ficou curtindo a moto também esse daí é da época é isso aí galera, agora eu vou caçar o meu almoço porque hoje eu não vou pra casa almoçar é de meio dia parar aí no mercado ainda bem que minha comida não foge né grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus lembre de deixar o joinha nesse vídeo beleza valeu, valeu, valeu rapaziada que coisa, não consigo engatar o neutro só que agora eu vou ter que empurrar ali até estacionar DT é mais difícil de engatar o neutro do que a XR isso pode ter certeza e aí e aí e aí e aí e aí